Fala comigo rapaziada, minha introdução vai ser curtinha porque tem muita coisa muito maneira pra falar desses 5 erros aí que são muito constantes né rapaziada, o pessoal reclamou muito me mandaram muita, muita, muita mensagem, vocês precisam ouvir o que eu vou falar pra vocês agora pra poder evoluir na moral, então sim, bora! Rapaziada, eu vou começar esse vídeo aqui explicando uma parada pra vocês tá, antes de chegar aqui vim aqui dar as dicas pra vocês tá, deixar umas paradas bem claras pra não ter nenhum tipo de desavença pra vocês poderem entender como é que funciona a nossa proposta tá, primeiro a gente da Proto não vai chegar aqui e empurrar um conteúdo em vocês tá, a gente vai chegar aqui e falar ah mano, a parada é essa, 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 essa e acabou, não mano, pra gente chegar e falar isso a gente tem que, primeiro que a gente tem que estudar muito tá, eu por exemplo, sou roteirista eu paro pra ver tudo bonitinho, eu paro pra fazer toda a estrutura, todo o texto, tudo da moral pra vocês pra eu poder fazer, entregar uma qualidade maneira, certo, eu não vou chegar aqui e empurrar conteúdo cuspir as paradas aqui, só pra poder botar conteúdo no YouTube e fé tá, não, eu vou trazer a parada de qualidade eu vou estudar muita coisa antes de poder trazer pra vocês, pra esse vídeo aqui eu confesso que eu não precisei estudar tanto porque na verdade, eu já sabia, eu trabalho com free fire, eu trabalho com competitivo, eu sou coach de uma equipe enorme da série B alguns erros são muito constantes, eu poderia até citar mais do que 5, mas esses 5 aqui são os principais, beleza? então só pra deixar claro pra vocês que a gente não vai chegar aqui, só falar as paradas por falar não, antes de fazer tudo a gente tem que estudar as coisas, eu por exemplo, já sabia de muita coisa eu contei muito tempo de competitivo, já tô acostumado, então pode ficar tranquilo eu não tô trazendo nada que não é verdade, tá, tudo que eu vou trazer aqui são erros que eu vejo muito nos jogadores muito, muito jogador que tá ali desempenhando, que eu vejo que acontece muito inclusive desde da linezinha ali do Joãozinho 1, 2, 3, até uma equipe de série B que eu vejo muitas coisas acontecendo também então eu vou trazer algumas coisas verídicas pra vocês, beleza? acho, acho eu, acredito que esse vídeo vai ajudar muito, vai ajudar muita coisa então vamos lá, vou trazer o primeiro erro pra vocês isso aqui é uma parada, é um erro, mas dependendo do nível do erro ele pode ser um erro até da ranqueadinha que você joga com aleatório até um erro que você joga ali com jogadores num cenário competitivo, certo? e esse erro pra mim, cara, ó, não ligar a cal e não saber se comunicar bem cara, eu tô cansado de pegar o celular, abrir pra jogar uma ranqueadinha, tipo, pra brincar a primeira coisa que eu faço é botar meu fonezinho de ouvido e ligar a cal ali eu já ouço o que todo mundo tá falando, já consigo me comunicar com a rapaziada a primeira coisa que eu faço, boto o fonezinho, entrou no lobby e a rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? pô, vamos jogar, pô, vamos cair aonde? pô, aí eu começo a trocar uma ideia com as pessoas pra eu saber como é que funciona então quando eu estigo essa comunicação, o pessoal costuma ligar a cal mas se um ou outro não ligam, cara, fica muito complicado de jogar vou explicar uma coisa pra vocês, o Free Fire, ele é um jogo completamente coletivo o Free Fire é um jogo completamente coletivo o competitivo do Free Fire é disputado em squads são quatro jogadores, não são seis, não são cinco, não são três às vezes são dois, né, dependendo ali da modalidade de jogo que você vai pegar mas no competitivo são quatro jogadores então são quatro jogadores que precisam se comunicar as pessoas precisam falar entre si pra saber o que vai acontecer eu vou dar um exemplo pra vocês no cenário competitivo a gente tem um fluxo de comunicação constante na cal, certo? vou dar um exemplo melhor ainda pra vocês a VivoCade, quando deu um boia no último campeonato que eles jogaram a própria VivoCade postou, a equipe VivoCade postou o time da VK jogando ali na Game House e a comunicação dos caras, mano, não para, é constante demais então existe um fluxo, uma rede de comunicação onde a informação não para de ser cedida isso é uma parada muito, muito complicada, tá? por que que vai complicado? mano, imagina só, eu chego pra você e falo mano, olha só, é uma lista de compra mano, você vai comprar banana, maçã, tomate, chuchu, aveia você vai comprar um sabonete, um shampoo da marca e eu começo a falar várias paradas pra vocês, certo? você vai conseguir decorar tudo quando você chegar no mercado? cara, provavelmente não então se todo mundo na parada chegar e falar ó, eu tenho uma coronha 3, eu tenho uma coronha 2 eu tenho uma empunhadura 2, eu tenho 30 munições de AR aí eu tenho A, B, C, e todo mundo falar mano, com certeza os jogadores vão esquecer então qual é a parada? tem que se comunicar bem então, essa comunicação, por exemplo essa cal, por exemplo, de item a ser dropado isso tem que ser muito comunicado o cara chegar e falar rapaziada, presta atenção aí fala devagarinho vou dropar aqui tudo que eu tenho aqui tem uma coronha 2, não sei o que aí o cara fala tudo se alguma coisa despertar interesse você vai lá pegar você não precisa parar e prestar atenção em exatamente tudo a todo momento que o cara tá falando se vocês conseguirem organizar como essa informação é passada as coisas são melhoradas um pouco, beleza? outra ideia também sobre a comunicação tem gente, cara e isso, mano, isso me dá uma raiva mano, a raiva que eu sinto quando o maluco tá jogando comigo aí ele avista ele já tá errado, mano o cara já tá errado o cara tá a 300 metros de mim vamos botar que eu sou o capitão da equipe ou que ele é o capitão e, mano, o cara 300 metros do time dele o cara tá muito longe se ele cair, se ele finalizar eu não consigo fazer nada o cara 300 metros aí ele, pra completar ele avista o maluco ele grita o cara ali, ó aqui, ali, 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 ali mano velho, não tem ali na minha bússola primeira parada não tem aqui, nem ali nem lá nem aonde nenhuma desse tem na minha bússola mano, existe uma bússola na parte superior do mapa que conforme você roda a sua câmera você também roda a bússola você vai passar a maldita direção pro cara e ele vai saber só que se você falar o cara lá o cara ali o maluco aqui eu não vou saber o que você tá querendo dizer, irmão pra mim não vai fazer diferença nenhuma você falar lá, aqui beleza, aqui comigo, beleza acho que já tem uma calma melhor quando o cara estiver muito perto de você porque o cara já vai estar atirando você só vai ver a direção que ele tá atirando você vai atirar junto show de bola não é tão ruim mas poderia ser melhor como é que vocês vão se comunicar bem? rapaziada como primeira parada durante a partida comuniquem apenas o que é necessário tá, o que for de fato necessário é ficar de conversinha falando coisa que não tem nada a ver com o jogo mas enfim vai prejudicar vocês então é só pra vocês entenderem essa ideia, tá vai prejudicar outra coisa muito importante já avistou alguém? o que você tem que fazer? direção quantos são de onde tá vindo pra onde tá indo contei um na direção 165 subindo morro indo pra casa de madeira tipo aquele morrinho de de bimazakti certo, mano? perfeito acabou, mano passou essa informação acabou ou então você pode passar só a bússola é, 165 tem um não tem problema se você quiser passar do outro jeito e for um pouco mais calmo tudo bem pode passar do outro jeito que é mais completo mano, ficou clara essa ideia de comunicação? bola quanto você já investiu de dinheiro e tempo no Free Fire? você já teve algum retorno sobre isso? na iStake jogadores do mundo inteiro estão ganhando dinheiro com games e você está ficando de fora dessa a iStake é uma das maiores plataformas de apostas e cassinos online do mundo eles confiam tanto em uma plataforma que te dão mais de 30 reais na primeira semana só pra você se cadastrar e jogar tá na hora de você investir o seu tempo em jogos que te recompensam financeiramente pelas suas vitórias qual o risco você tem de testar? nenhum é só se cadastrar pelo link dos comentários colocar o cupom PROTA e esperar pra ter 48 horas pra pegar o resgate eu vou deixar o passo a passo na descrição segundo eu, rapaziada por favor, não insistam em fazer a mesma coisa errada assim, tá? eu preciso que vocês sejam jogadores que tenham uma capacidade adaptativa boa tá? o que é capacidade adaptativa? é o quanto você consegue se adaptar às situações do jogo tá? por exemplo você tá jogando aqui se você for o cara que você nunca erra a mesma coisa você é um jogador excelente tá? eu vou dar alguns exemplos coisas que eu vejo problemas muito grandes em jogadores de granada em jogadores de rush o que o jogador de rush geralmente faz que comete um erro ele geralmente puxa o rush e vai sozinho ele geralmente tá sozinho trocando um V2 um V3 ele acaba morrendo certo? ele acaba esquecendo de ativar um CR7 ele acaba esquecendo de ativar um gel ele acaba puxando um avanço ele acaba correndo muito sozinho muito longe dos jogadores então são vários erros que algumas paradas do rush cometem outras paradas do granadeiro o cara geralmente puxa uma granada e ele faz uma granada onde o cara já não está mais ele faz uma granada mesmo o cara com o CR7 ativo ao invés de contar o tempo os 6 segundos do CR7 pra desativar vai dele esperar um pouquinho pra poder fazer a granada? não ele joga a granada no CR7 do cara estoura no CR7 e acaba desperdiçando uma granada à toa ele acaba não sendo muito bom na arma de média distância tipo uma C80 uma carapina pra poder acertar o capo e ajudar os seus companheiros de equipe na linha de frente é do suporte por exemplo o suporte ser um cara que erra muita troca de arma ou o suporte ser um cara que fica muito sozinho e acaba caindo sem o suporte perfeito é o cara que puxa sozinho fica sozinho espitado e ele não cai então são alguns erros que algumas posições vão ter e que se você ficar insistindo nesses erros e fazer sempre a mesma coisa sempre a mesma coisa errar sempre a mesma coisa cara isso é um dos piores erros que tem no Free Fire então por favor rapaziada tentem se adaptar tentem entender muito aonde que você está errando e melhorar nisso beleza? uma outra parada rapaziada que é uma parada muito 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 importante o pessoal acha até hoje aqui no Free Fire é só você pegar o seu celularzinho e dar tiro o pessoal vê muito isso só pega o celular abaixa o jogo ajeita o HUD ali vamos dar tiro aí fica ali apertando botão aí não sabe mano rapaziada por favor se vocês querem crescer no jogo se vocês querem ter uma patente alta se vocês querem entrar para o competitivo se vocês querem crescer ser grandes e reconhecidos no Free Fire vocês precisam fazer uma coisa que eu sempre gostei de fazer estudar rapaziada por favor estudem o jogo entendam as mecânicas do jogo saibam o momento de fazer as coisas entendam as rotações entendam as cidades que vocês estão luteando entendam as formações de rush entendam as formações de quebra de cal entendam as formações para rotacionar rapaziada estudem o jogo não pensem não pensem não pensem na cabecinha de vocês que só por você ser bom de bala você vai jogar Free Fire e você vai amassar em tudo não todo jogador que eu peguei para treinar até hoje todos eles eram bons de bala mas boa parte deles foi reprovado no teste por que? cara não adianta você ser bom de bala você não ser um cara organizado se você chegar para mim para fazer um teste você só der bala só dar bala vai chegar em uma situação que você vai estar contra quatro caras que também dão bala igual você se pá melhor ainda certo? e você vai acabar morrendo então a ideia de coletividade é muito importante e também a ideia de estudar o jogo é muito importante então rapaziada por favor se proponham a estudar estudem as causas estudem as estratégias pensem no que vocês vão fazer e organizem o squad de vocês chega para vocês e falar rapaziada olha só vou eu como se fosse o coach chegar para vocês e falar ó a gente vai fazer A, B e C quando der o tempo e tal a gente vai fazer D, E, E, F e quando acabar esse tempo a gente vai fazer G, H, I beleza? então o que é isso? é organização é estudo de jogo é saber o que a gente vai fazer beleza? show de bola? quarto erro rapaziada chegando no final mano uma parada que eu fico muito bolado sabe cara eu fico até chateado triste quando eu vejo o rapaziada pensando nisso né mano o cara ele puxa um rush sozinho e ele vai contra três e ele acha que ele vai ganhar todo mundo tá? mano mais essa ideia de coletividade eu sei que já falei de coletividade mas esse aqui é um erro muito particular tá? que o cara ele puxa o rush o próprio suporte ele acha que ele vai dar a cara e vai derrubar dois, três vai derrubar o squad inteiro vai matar o grandeiro do time acha que ele vai puxar uma granada num aberto vai fazer e ele vai conseguir derrubar todo mundo o cara da linha de frente de rush ele acha que ele vai puxar o rush sozinho e ele vai derrubar todos os inimigos cara não é assim por favor cara tenham cautela pra poder jogar tá? e outra você pode ser um jogador excelente mas se você ter esse pensamento individual você não serve pra mim você pode ser um jogador muito bom mano tá dando bala destruindo no jogo mano não adianta nada você ser esse jogador excelente se quando eu for botar você pra jogar no mapa aberto num campeonato num diário numa classificatória você vai ter esse pensamento individual você vai acabar caindo sempre você vai acabar prejudicando sempre a sua equipe então por favor rapaziada tenham esse pensamento coletivo e outra ideia rapaziada que eu trago muito pra vocês é a ideia de rotina certo? vocês tem que ter uma rotina você tem que ter uma palada certa pra fazer vocês tem que ter a hora pra vocês acordarem a hora pra vocês dormirem a hora pra vocês comerem a hora pra vocês estudarem a hora pra vocês jogarem mano tem tudo 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 que você tem que fazer tem que ter uma rotina tá? se organiza bonitinho fala com a sua rapaziada com o seu time ó eu vou treinar com vocês todo dia das 19h até as 22h todo dia vai ter essas 3 horas aí de jogo pra gente poder treinar e se organizar beleza rapaziada? vamos lá? ah pô fica mais um pouquinho pô mano não posso porque das 10h às 11h eu estudo pra matemática pô aí depois de 11h à meia-noite eu vou precisar estudar um pouco mais pra português porque depois eu vou acordar às 7h30 da manhã pra eu poder estar nas escolas 8h entendeu? não exatamente esses horários rapaziada mas eu só tô passando uma ideia pra vocês rapaziada se comunicou bem você tá sempre ali se adaptando entendendo onde você errou pra poder melhorar você entendeu que você tem que estudar o jogo você sabe que você não é uma pessoa individual porque você tem que trabalhar coletivamente e você tem a sua rotina certa mano posso dar certeza que você vai evoluir beleza rapaziada? é isso espero ter ajudado tamo junto tamo junto tamo junto valeu!